Jovem faz quilap para se casar e, depois de dois meses de casamento, o jovem está arrependido, minha família. O medo de perder a noiva obrigou um jovem de 32 anos de idade, que é corretor de imóveis, a endividar-se para contrair matrimônio. Infelizmente, não foi uma dívida simples que não toma o kumbu, quando tiveres kumbu, me devolve. Não, foi uma dívida com juros e esses juros continuam a subir cada dia que passa. E, infelizmente, o jovem não está a conseguir pagar esta dívida. E o credor está sempre atrás do jovem e o arrependimento, a frustração tomou conta deste casal. E, infelizmente, a separação parece que é a única solução para este casal. A pergunta que fica é, vale a pena se endividar para casar a sua amada? Sim ou não? E porquê? Então, fica ligado neste vídeo. Olá pessoal, daqui a falar para vocês, o vosso boy Henrique Estresse. Para mais vídeos do nosso canal, pessoal, quem não está inscrito, subscreva no canal e deixe o vosso like, porque é muito importantíssimo. E ativa o sininho, não vamos perder nenhum vídeo. Qual é o teu próximo destino? Brasil? França? Portugal? Holanda? Alemanha? Minha família, estou aqui para lhe apresentar a melhor solução. A agência Voltastravel será a sua solução para as tuas viagens. Contacte agora mesmo a agência nesses terminais que estão aí na tela. Eles tratam visto de saúde, de trabalho, turismo, estudante e tudo, minha família. E além disso, se você tiver dificuldade em tratar a tua nacionalidade ou residência em Portugal, eles também vão te ajudar a tratar isso, minha família. A agência está localizada na rua Rodrigues de Miranda, bairro Nelito Maculoso. E se você contactar a agência em meu nome, você vai receber um bom desconto, minha família. Um jovem angolano de 32 anos de idade, de nomes Domingos Félix Miguel, que infelizmente não consegui a sua imagem, morador do distrito urbano do Zango, que é corretor de imóveis, uniu-se com a jovem de nome Erwinela Ferreira aos 12 de setembro de 2022. E segundo o noivo, o casamento foi feito às pressas, porque a noiva estava sempre a pressionar o namorado. Epa, amor, você tem que me casar. Eu não posso ficar sem contigo, só assim, tá? Não, não. Você tem que me casar. E o homem também estava a ver a beleza da sua mulher, que infelizmente não temos a imagem deles. O jovem também não queria perder a belezura da sua esposa, mas ele colocava sempre a sua esposa para ficar calmo, amor. Estamos a batalhar numa guita. A mulher não queria saber. E depois de muito blá, 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 muito blá, 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 A mulher colocou um prazo na mesa, disse ao namorado, se você não me casar em cinco meses, então o nosso caso acabou, porque eu não quero ficar assim contigo. Ou você me casa em cinco meses, ou você me esquece. E o homem gostava tanto da sua mulher. Ele queria colocar uma sua amada na sua casa, porque o amor dele era incondicional. E o homem, nesses cinco meses, o homem fez tudo o que podia fazer, mas não conseguiu a guita. O jovem até que conseguiu algum kumbu aí, mas não conseguiu a maior parte do kumbu. E como estamos em África, né, os familiares sempre dão um apoio básico. Minha família, o tio, o sobrinho, o primo, dão sempre aí umas contribuições. Mas, minha família, sendo mesmo sincero, em famílias onde não tem assim, né, um tio bem rico, ou uma tia que tem boa de kumbu aí, essas contribuições raramente chegam a cobrir metade do casamento. Mas, se a família tem sempre aquele tio, que tem boa de kumbu, aquele tio bem pesado, as contribuições fazem um bom trabalho. Mas, não era esse o caso, minha família. As contribuições não fizeram acontecer. Então, com o kumbu que ele conseguiu, com o kumbu das contribuições, a única solução era fazer quilap. Então, ele fez um quilap de dois milhões de quantas, minha família. E, este valor, seriam pagos em juros, de acordo com os relatos avançados ao correio que anda, que é a fonte total da informação. Então, com os dois milhões de quantas na mão, e o kumbu da contribuição, e o kumbu também que ele batalhou, o casamento estava concluído, minha família. Então, ele avançou com o casamento. Ele conseguiu cumprir o prazo que a namorada lhe deu, que era apenas de cinco meses. O problema é que essas dívidas com juros sobem cada mês. Mas, se você não paga no mês combinado, o kumbu subiu. A pessoa que deu quilap não quer saber o que você está a passar. Você concordou? Você paga. Simplesmente assim. 46 dias depois do casamento, as brigas começaram a surgir dentro do lar, por causa mesmo do incumprimento dos termos acordados no quilap. O mano não estava a pagar o quilap, e isso aqui causava brigas dentro de casa. A pessoa que deu quilap também estava sempre a atormentar o casal. Você vai me pagar o meu kumbu, o meu kumbu, o meu kumbu. E o marido decidiu trocar de número para, epá, acalmar as coisas. Só que não funcionou, deixou ainda mais nervoso a pessoa que fez o quilap, né, pá? Que deu o meu kumbu, agora estou te chamando, o número está desligado. Afinal, você trocou o número para me evitar. Essa atitude aí não ajudou em nada. Só piorou a relação entre o marido e a pessoa que entregou os valores, minha família. A esposa tinha que ser a pessoa que tinha que acalmar o marido e aconselhar melhor o marido, porque, epá, foi ela quem colocou a corda no pescoço do marido. Ela tinha que entender a situação do marido, só que não. Ela também complica o marido por não conseguir cumprir com a sua palavra. O casamento foi bom, foi bonito. As pessoas que estiveram lá confirmam que o casamento foi uma mil maravilhas. O problema é que este casamento pode acabar. Tudo por causa mesmo das dívidas feitas pelo noivo. Lembrando que essas dívidas só foram feitas por causa mesmo da pressão da própria esposa que queria um casamento já já é para não saber que a mana Ferreira também casou. Do jeito que as coisas estão nessa relação, este casamento não vai durar muito tempo. Até porque o próprio marido já pensa em se divorciar. E minha família, eu gostaria de ouvir a tua opinião nos comentários deste vídeo sobre este caso. Infelizmente, estes problemas aqui não são problemas, epá, inéditos. Nunca aconteceu? Não. Acontecem frequentemente. Existem muitas mulheres que estão cheias de vaidades. Que só porque a mana fulana casou, a prima fulana casou, ela também tem que casar também. Ela não pode esperar o tempo dela, não. Ela quer viver num tempo que não lhe pertence. E pressiona o namorado a fazer tudo para conseguir também lhe casar. Esses casos acontecem frequentemente. Existem até casos onde, epá, o marido não consegue concluir todas as coisas do pedido e o pedido é anulado. Por quê? Por causa da pressão. Minhas manas, todo mundo neste mundo que nós vivemos tem o seu tempo. Cada coisa deve ser feita no seu devido tempo. E o verdadeiro tempo é o tempo de Deus. O tempo do homem é tudo já, 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 já. Mas o tempo de Deus é nas calmas, na tranquilidade. Você vai mesmo casar. Há homens que só por amarem tanto a namorada, são capazes de entrar no mundo da criminalidade. Só para conseguirem mesmo aquela guita do casamento, minha família. São capazes até de matar, de fazer coisas terríveis só para conseguirem cumprir o timing que a namorada colocou na mesa. Devemos ter paciência. Se o namorado não tem, então você deve esperar, você deve lhe motivar a ir buscar, a fazer mais bisno. Mas não podes lhe pressionar a conseguir as coisas com muitas pressões só para que a tua família saiba que não. A Margarita já casou. Lhe casaram. Lhe casaram. Só para as tuas amigas falando que não é para fulana. Lhe casaram num casamento bem chique. Você não sabe. O que adianta realizar um casamento com tudo de luxo? É para muita bebida, muita comida. E depois, quando vão chegar em casa, vocês estão cheios de dívidas que não sabem para onde começar. O que adianta? Espero que este caso sirva de lição para muitos manos e para muitas manas. O casamento é bom, mas quando não há dinheiro, não dá para inventar moda. Se você gostou deste vídeo de amor, deixe o seu like, comente e partilhe para mais pessoas terem acesso a esta informação. Que Deus abençoa a Angola e abençoa o nosso Senhor. Estamos por aqui, família. Amém. Amém.